Ó, o Vento Ventania, é assim que a gente vai jogar, ó, é assim que eu vou jogar lá, ó Tá pra você ter noção? Ó Espero que você não tenha visto isso aí, Vento Ventania É... Vai ser diferente, a gente vai jogar sério, tá? A gente vai jogar sério, focado, tá? O jogo é focado na vitória, a gente vai focar Vamos fazer screen, treinar, treinar, treinar Ô, Gui vem, olê, 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 olá É o time do Nagas, é isso, Vento Ventania Pode brotar, irmãozinho Pode brotar Pode brotar Sentiu agora? Sentiu agora a vontade de ganhar? É, 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 mente blindada